A Ivermectina tem sido um dos medicamentos mais procurados nas farmácias, tendo em vista que, segundo muitos profissionais, ela tem um efeito de prevenção do coronavírus. Por isso, houve um aumento nas vendas do medicamento. Hoje a procura da Ivermectina se intensificou muito. Podemos dizer que é um dos medicamentos mais procurados no comércio farmacêutico. Ele vem a apresentações caixinhas de 4 comprimidos e de 2 comprimidos. Os laboratórios que produzem, eles não estão conseguindo fornecer a demanda. Então, assim, nós recebemos Ivermectina duas a três vezes por semana, ou às vezes demora um pouco mais, em quantidades limitadas. Hoje, assim, as farmácias não podem falar, eu quero comprar X caixa de Ivermectina. Não, é o que o laboratório tem disponível para fornecer. E a gente, às vezes, entra até numa fila de espera, de pedido, para que conseguimos adquirir a Ivermectina. A Ivermectina, na verdade, ele é um medicamento antiparasitário. Ele elimina vários tipos de parasitas. Entre eles, os mais conhecidos, escabiose e pediculose, ou seja, sarnas, coceiras e piolho. Então, ela foi muito vendida para esse tratamento dos parasitas, entre os mais conhecidos, como eu disse, sarna e piolho. E hoje, as descobertas, os estudos mostram que ela também é eficaz no tratamento, no combate ao coronavírus. O PROCON tem realizado a fiscalização nas farmácias quanto ao preço da medicação nesta quarentena, para que o consumidor não seja prejudicado. Fiscalizar o preço não só da Ivermectina, como de outros medicamentos que são usados no combate ao Covid. E a questão é que é o seguinte, existe uma lei chamada Lei da Oferta e da Procura. Então, automaticamente, o valor da Ivermectina, ele foi alterado, é um valor que teve alteração lá na indústria. Teve alteração, sim. E nós procuramos aqui, à medida do possível, nos adequar a isso, para que isso chegue ao consumidor da maneira mais equilibrada possível. Mas o PROCON tem fiscalizado, já visitou a nossa loja, sim. E a gente procura sempre trabalhar de acordo com todas as normalidades que a legislação permite, sobre esse medicamento e também os outros. E aí Obrigado.